Xipalapala Info, edição 30 de junho. Menos da metade dos jovens com deficiência, formados em diferentes áreas do saber, conseguem o emprego formal após a conclusão da formação. Os dados constam do mais recente estudo realizado pelo Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais Alberto Cássimo Ifpelac. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que um em cada 30 europeus pode ter desenvolvido a forma mais desconhecida da Covid-19 durante os três anos de pandemia. Conhecida como Covid-resistente, a condição ainda carece de diagnósticos e tratamentos específicos. Apesar de já não constituir uma emergência de saúde pública global, a OMS lembrou que é preciso continuar a cuidar da higiene. O Instituto Nacional de Saúde, INS, em parceria com a Fundação Bill e Melinda Grade, está a desenvolver um projeto de apoio ao financiamento competitivo à pesquisa em saúde nos países africanos, de língua oficial portuguesa PALOP. Segundo a diretora-geral, a adjunta do INS, Sofia Viegas, estes projetos existem já há algum tempo em outros países e os PALOPs constituem novos beneficiários. Sabia que os bebês que nem serão antes do tempo, isso é, os bebês prematuros, dormem mais do que outros bebês? Os bebês prematuros, uma vez que nascem antes de o seu corpo estar completamente desenvolvido, precisam muito de descansar para recuperar a energia e assim se desenvolverem. Não se assuste se o seu bebê passar muito tempo a dormir. Porém, se o seu bebê dormiu mais de 3 horas sem mamar, deve acordá-lo para amamentar. Quando este estiver acordado, estimule o bebê através de conversas e brincadeiras delicadas.